Você sabe o significado de holístico? Holístico é tudo que é integrativo. O que significa ser integrativo? É pensar no ser humano como um todo. Nós não somos sistemas separados, nós somos um sistema em conjunto, trabalhando com outros sistemas. Como, por exemplo, quando você está em um lugar como este, num parque, você começa a integrar a natureza. Você tem mosquitos, você tem passarinhos, você tem o próprio verde. E nós viemos de lugares como este. A gente está muito acostumado a pensar que a gente está em um sistema que é a cidade, por exemplo. Mas a cidade é um sistema criado por nossa mente consciente. A nossa mente subliminar, a nossa essência, e até o nosso aprendizado, a maneira como nós trabalhamos organicamente, depende muito da Terra. Nossos alimentos vêm da Terra. A gente está num planeta Terra, num planeta natureza, não exatamente num planeta sobre o pensamento humano. E nesse ponto, que é a hipnose holística, que eu trabalho com ela. É um ponto que a gente está integrado num ecossistema. Eu sei que nós temos a nossa vida que é completamente associada a lugares, a pessoas, a coisas virtuais como a internet, a lugares virtuais, a experiências virtuais. Porém, a gente necessita, a gente precisa. E a gente sente falta dessa experiência natural, dessa experiência mais harmônica, dessa experiência de vida que pode ser muito mais integrativa. E um detalhe que a gente sempre tem quando a gente trabalha com a nossa mente, é trabalhar muito dentro da nossa mente. O que eu quero dizer com relação a isso? Muitas coisas que acontecem, que acontecem à nossa volta, apenas nós estamos preocupados com ela. Já parou pra pensar? Exemplo. Quando você fala assim, o mundo todo está contra mim. Nada quer que eu aconteça de uma maneira plena. Mas não é isso que acontece. Se você parar e observar um lugar como este, onde bate o sol, onde você tem todo o ecossistema acontecendo, toda a natureza privilegia para que todas as sementes nasçam, floresçam, cresçam e tenham o seu lugar ao sol. E a gente está muito preocupado, às vezes, com o outro, com alguma coisa que não vai nos fazer bem, mas a gente para de pensar e para de se preocupar exatamente com o que nós estamos nos fazendo bem. O quanto nós podemos nos fazer bem. E o quanto nós podemos nos integrar a esse movimento que é natural, que é normal, que é desse planeta, que é de crescimento, que é de entregar resultado, entregar valor. E é nesse ponto, na hipnose holística, agora eu tenho uma pergunta muito importante para você. Qual é o valor que você deseja passar para as pessoas? Esse valor é o que vai dizer a sua missão. E a sua missão, assim como na hipnose holística, ela depende de outras pessoas, de outros elementos. E quando você juntar todos esses elementos, todas essas pessoas, a sua missão vai fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você encontra pessoas onde você verdadeiramente consegue auxiliá-las, ajudá-las, fazerem com que elas prosperem, você vai estar prosperando. E na hipnose holística, é da mesma forma. quando você encontra técnicas, ferramentas, elementos de uma maneira orgânica, de uma maneira efetiva, bem resultado, esse resultado vai retornar para você.